A psicologia social, ela diz que nós não somos uma impensidade, nós somos uma impensidade. O Brasil é do Senhor Jesus! A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando até você para te abençoar. E eu queria fazer um convite, se você estiver aqui pelo Rio de Janeiro, faça-nos uma visita ali na ADVEC Taquara, bem no centro da Taquara, Rua André Rocha, 890. Domingo, às 9h30, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. À noite, às 18h30, o nosso culto de celebração. E quarta-feira nós temos o Culto da Vitória, às 20h, com André Rocha, 890. É bem no centro da Taquara, vai ser um prazer receber você. Daqui a pouco, o pastor Silas Malafaia, sempre pregando a poderosa palavra de Deus, uma maneira toda especial, princípios, verdades, que eu tenho certeza vão nos conduzir a uma vida de vitória. Deus te abençoe. Venha aí, Caravana Israel Dubai 2022, com o pastor Silas Malafaia. Venha conhecer conosco locais onde Jesus esteve e viveu o seu ministério. E conheça também uma das mais sofisticadas cidades do Oriente Médio, Dubai, onde a história encontra-se com a modernidade. Participe com o pastor Silas Malafaia, desse encantador circuito, nos dias 10 a 20 de maio de 2022. Caravana Israel Dubai, a viagem que você sonhou, bem ao seu alcance, com pagamentos facilitados. Ligue para o West Travel e obtenha mais informações. 011-3053-1900. 3053-1900. Venha realizar a viagem dos seus sonhos. 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 Olá, olá. Você assistiu aí a alguns dos vários projetos sociais que nós ajudamos. E eu gostaria de convidar você a que você possa abraçar essa causa de uma forma mais efetiva, mais intensa. Você se junte a nós. São tantas pessoas abençoadas, tantas pessoas alcançadas, tantas vidas transformadas. Esse programa que alcança tantos lugares no Brasil e fora dele. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos da sua colaboração. Nós precisamos do seu apoio. Eu gostaria de convidar você a fazer parte dessa grande obra. Nós queremos contar com você. Eu tenho certeza que se você está assistindo, é porque Deus escolheu você para fazer parte desse projeto. Seja um parceiro ministerial. Tem pessoas agora esperando a sua ligação. 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Você pode também acessar o nosso site vitóriaemcristo.org. Seja um parceiro ministerial. Faça parte dessa obra. Vidas estão sendo transformadas. Deus te abençoe. Olá, olá. Que bom que você está assistindo a esse programa. Eu quero incentivar você. Mande uma mensagem para um amigo. Liga aí para alguém. Uma mensagem muito importante. O pastor Silas Malafaia vai trazer. Deus está no controle. Vamos à mensagem. Estar no controle não significa que você está manipulando o processo o tempo inteiro. Deus está no controle, mas ele permite que o ser humano escreva a história. Deus tem tanto poder no mundo espiritual que deu poder para nós. O Deus Todo-Poderoso que está no controle é o teu Deus. Salmo 115, versículo 3. Fácil, não é? Fácil. Salmo 115, versículo 3. Fácil de achar. Legal é quando é naum. Abacuque. Ah, meu Deus. O culto acaba e o crente não acha o abacuque. Sofonias. Aí dá desespero. Não está acostumado com a escola dominical. Também não está acostumado a manusear a Bíblia. Mas Salmo é molezinha, não é? Salmo 115, versículo 3. Vou deixar aqui o versículo como base. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Você pode repetir? Eu só começo. Mas? O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Aleluia. Aleluia. Queridão, querida, eu quero falar para você aqui essa noite, uma palavra bem simples, mas para você entender um pouquinho, só um pouquinho, da grandeza do Deus que nós servimos. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. É sobre isso que eu vou falar, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas vamos aqui a algumas considerações que eu julgo muito importantes para você entender isso. Número 1. Estar no controle não significa interferir no processo 24 horas por dia, 7 dias na semana e 365 dias no ano. Estar no controle significa ter autoridade para interferir no processo a hora que quer, do jeito que quer, sem pedir licença a ninguém. Deus está no controle. Agora, presta atenção que eu vou te falar. Mas o ser humano está no comando. Deus está no controle, mas ele permite que o ser humano escreva a história. Chama-se vontade permissiva de Deus. Então, você está no comando da sua vida. E Deus está no controle. Significa que ele pode interferir a qualquer hora no processo. Eu vou te dar uma ideia para você entender melhor isso. Por exemplo, eu não estou falando de pai, não de pai naca. Pai, pai, mãe, você tem o controle da sua casa. Mas, seu filho entra uma hora, sai a hora, muda o quarto dele. Você está no controle, mas ele está lá escrevendo a sua história dentro da sua casa. Só que você tem o poder de interferir a hora que você quiser. Aqui você não vai fazer isso. Aqui vai ser assim. Você está no controle, mas permite o outro fazer várias coisas. A mesma coisa uma empresa. Você imagina uma empresa, tem o dono da empresa. E quanto maior a empresa, isso ainda é mais interessante. Está aqui, a cúpula de uma empresa. Está no controle. Mas, aqui tem diretores, tem gerentes que têm autonomias para fazer um monte de coisa. Mas, quem é dono, quem é presidente do conselho de administração, quem está aqui no comando, ele pode interferir no processo a qualquer hora. Ah, aqui é a igreja aqui. Aqui é a igreja. Eu tenho várias igrejas filiadas. Está aqui pastores que estão aqui, que dirigem a igreja. O pastor lá convida quem ele quer. Só não pode pecar. Mas, ele pode fazer. Pode fazer culto de tudo que é campanha, que ele quer e tal. Ele tem autonomia. Mas, de vez em quando, eu digo aqui. Fulano de tal não prega aqui. Quando eu digo que não prega aqui, não prega em lugar nenhum da Devec. Beltrano não canta aqui. Porque eu estou no controle. E, porque eu estou no controle, também, de vez em quando, eu digo assim. Filho, aí eu mando o segundo servo do senhor, ali, que está ali, para você ver como é que eu estou no controle, que eu nem ligo para o pastor. O pastor diz assim, o pastor Silas mandou você se despedir domingo da igreja. Eu vou pegar telefone para ligar. Olha, por favor, entrega a igreja aí, viu? Eu estou no controle. Então, eu digo, você sai dessa igreja. Estar no controle não significa que você está manipulando o processo o tempo inteiro. Significa que você tem poder e autoridade para interferir no processo. Agora, vamos para a prova dos nove. Se Deus está no controle de todas as coisas, número um, Deus tem que estar no controle do mundo espiritual. Porque, se Deus não estiver no controle do mundo espiritual, Ele não pode controlar todas as coisas. E aí, vou mais fundo ainda. Deus tem que ter poder sobre o mundo espiritual de Satanás. Se Deus não tiver poder sobre o mundo espiritual do diabo, Deus não está no controle. Vamos à prova dos nove? Vou lembrar para vocês o caso de Jó. Para você ver, rapaz, tem gente por aí, não é vocês aqui não, mas tem gente por aí, também não é no Rio de Janeiro, não sei em que lugar, é um lugar por aí, um Lodebar, um troço desse aí distante. Rapaz, tem gente que faz tanta apologia ao diabo, que você fica pensando que Deus ganha do diabo aos 45 do segundo tempo na prorrogação. De tão poderoso que é o capeta, coitadinho de Deus, quase que perdeu. Vou te mostrar como Deus está no controle e controla o mundo espiritual, inclusive com autoridade para interferir no mundo de Satanás. Caso de Jó. Vocês já sabem da história. Deus vai dar um testemunho para Satanás acerca de Jó. Viste lá meu servo Jó, sincero, reto, temente a Deus, devia-se do mal. Aí o capeta diz também, Jó era o mais rico do Oriente também, tu cercaste ele de bem, assim também ele te serve. Aí Deus vai dizer uma palavra para Satanás. Jó 1, 12. Tudo que ele tem está na tua mão, porém não estenda as tuas mãos sobre ele. Satanás milimetricamente atua onde Deus permite. Toma tudo de Jó, taca fogo em ovelha, rouba camelo, rouba gado, manda vento e mata filhos, mas não toca em Jó. Jó mantém a fidelidade, Satanás volta, e Deus diz assim, eu não falei em síntese. Satanás também, tudo que o homem tem, pele por pele, ele vai dar pela sua vida. Aí Deus vai dar outro limite. Ele está nas tuas mãos, porém, poupa-lhe a vida. Satanás atua no limite que Deus estabelece. tem muita gente enganada, meu irmão. Satanás atua no limite da legalidade que Deus permite ele agir, porque Deus está no controle de todas as coisas. Satanás milimetricamente faz o que Deus deixa ele fazer. Toca em Jó, mas não tira a sua vida. Você quer ver um outro fato para mostrar que Deus está no controle? eu acho esse texto, é um texto sensacional. Desse negócio que parece que Deus ganha do diabo de 1 a 0 aos 45 do segundo tempo, Apocalipse, capítulo 20, diz assim, e vi um anjo, quantos anjos? Quantos? e vi um anjo descer do céu com um grande cadeado e a chave do abismo e prender a Satanás por mil anos. Um anjo, um anjo, um anjo. Não foram dez, não foram mil, não foram miríades, não foram principados, não foram potestades, não foram bilhões de anjos. um anjo, Deus envia para prender a Satanás no período do milênio. Só para você ter uma ideia da distância, da grandeza do poder de Deus para o poder de Satanás. Um anjo, apenas um anjo prende Satanás por mil anos. E Deus, gente, gente, povo de Deus, Deus tem tanto poder no mundo espiritual que deu poder para nós. Olha que coisa, Deus tem tanto poder de ser assim, olha, eu vou dar o meu poder para vocês vencê-lo. Por isso que Lucas 10, 19 diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal e nada vos fará dano algum. Alguém tem dúvida que Deus tem controle sobre o mundo de Satanás? Agora, presta atenção, para Deus estar no controle, ele tem que estar no controle do mundo espiritual, seja do diabo ou do seu próprio reino. Há uma passagem na Bíblia também muito interessante, que é 1 Cronicas, capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Deus manda um anjo para destruir Jerusalém. E Deus olha aqui, diz assim, para! Diz o versículo 16 que Davi vê o anjo entre o céu e a terra com a espada desembainhada. Milimetricamente ele obedece que Deus fala, Deus só mandou ele parar? Ele parou. depois você vai ver nos versículos 27, Deus diz assim, cesse, o anjo bota a espada na bainha e cai fora. Ele obedece milimetricamente o que Deus manda. o salmo 103, o salmo 103, versículo 20, o salmo 103, versículo 20, bem dizei, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as ordens da tua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 7, diz, e quando o Senhor fala acerca dos seus anjos, diz, que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, quer dizer, Deus usa os anjos como Ele quer. E no versículo anterior diz, e quando outra vez introduz o nigênto de Deus na terra, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, porque Deus está no controle do mundo espiritual. Você não tem que ter medo de macumba, nem botar teu nome na boca do sapo, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Porque se Deus não estivesse no controle do mundo espiritual, Satanás tocava no seu povo. Mas pastor, eu vi um crente endemoniado. O que tu viu crente endemoniado, rapaz? Tu viu alguém caído e endemoniado. Tu viu alguém com pecado oculto e endemoniado. Que diabo pega em crente, rapaz? Que macumba pega em crente, rapaz? Que conversa afiada é essa? O Deus todo poderoso que está no controle é o teu Deus. segundo lugar, se Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem que estar no controle do universo. Meu irmão, a coisa mais fenomenal é que existem as leis físicas, as leis que governam o universo. se fosse obra do acaso, o universo seria desordenado. Se o universo fosse obra do acaso, ele seria desordenado. Então, escuta essa aqui. O movimento da terra em seu próprio eixo, chamado rotação, leva 24 horas. A terra dá uma volta sobre o seu próprio eixo. se a rotação fosse atrasada em um décimo de tempo, os dias seriam dez vezes mais longos e as noites dez vezes mais longas. O que não fosse destruído pelo calor durante o dia seria destruído pelo frio durante a noite. Você acha que isso é obra do acaso? A lua está distante da terra a 384 mil quilômetros. se a lua tivesse a 80 quilômetros do planeta terra, as marés inofensivas inundariam o planeta terra duas vezes ao dia. Você acha que é obra do acaso? Escute essa. A terra está a uma distância do sol exata para que haja vida animal e vegetal. se a terra estivesse na distância de Vênus e Mercúrio tudo seria torrado pelo calor e se a terra estivesse em relação ao sol a distância de Marte e Plutão tudo seria congelado. Você acha que é coincidência a distância da terra para o sol? Deus está no controle. Uma outra coisa que você nem sabe a atmosfera que envolve o planeta terra ela tem uma espessura suficiente para suportar o bombardeio de milhões de meteoritos que tentam entrar cruzar a atmosfera para atingir o planeta terra e é barrado meteoritos que vem a uma velocidade de 45 quilômetros por segundo para você ver a velocidade se a camada que envolve a terra fosse mais rarifeita toda a vida seria destruída na terra pelo bombardeio de meteoritos você acha que isso é obra do acaso? Isaías 45 12 diz assim eu fiz a terra e pus nela o homem eu criei todas as coisas e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens Deus está no controle do universo por isso que Deus está no controle de todas as coisas bem para Deus estar no controle de todas as coisas ele tem que controlar o mundo espiritual ele tem que controlar o universo e terceiro ele tem que controlar a história se Deus não estiver no controle da história ele não está controlando nada vamos para José interessante como Deus está no controle da história a família de Jacó se não é protegida no Egito seria facilmente destruída por povos 12 filhos com com algumas centenas de criados família rica olha como é que Deus faz olha como é que Deus está no controle Deus permite tudo aquilo acontecer com José para na hora certa ele está como governador do Egito para trazer a sua família ficar protegido do Egito até tomar corpo de nação para depois tirar do Egito e caminhar para Canaã olha como é que Deus está no controle da história gente olha o que diz Galatas 4.4 e vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei isso é no tempo certo da história Jesus chega no planeta terra queridão olha para Israel e olha para depravação moral é o relógio de Deus dos fins dos tempos Israel e a depravação moral Mateus 24 36 como nos dias de Noé assim será a vinda do filho do homem isso é tempo de depravação de alto grau olha o que que nós estamos vivendo o que eu falava há cinco anos atrás eu vi um pastor pelo menos meu amigo dizer assim Silas quando há uns cinco seis anos atrás você começou a falar que querem introduzir a pedofilia que querem mudar a ordem e a cultura eu dizia pô Malafaia está exagerando que pedofilia olha aí gente o que é Kirmuseu Kirmuseu é uma teoria dos anos 80 a teoria KIR elaborada por feministas e homossexuais para detonar para detonar a heteronormatividade olha e quer ensinar sexo a criança criança transgênero isso é a coisa mais louca e doente de uma sociedade pervertida olha Israel a volta dos judeus para sua terra é o relógio de Deus olha como é que Deus está no controle o palco está sendo formado para qualquer hora a trombeta vai suar e a igreja vai ser arrebatada Deus está no controle da história não se assuste se Deus está no controle ele tem que estar no controle do mundo espiritual ele tem que estar no controle do universo ele tem que estar no controle da história e ele tem que estar no controle da nossa vida escuta essa antes de você nascer Deus já sabia tudo a meu respeito e a teu e estava anotado no seu livro salmo 139 versículo 16 a segunda parte do texto diz assim e todas estas coisas iam sendo anotadas do seu livro antes de existirem tudo que é você é a medida tudo estava anotado no livro de Deus eu tenho certeza eu tenho certeza que essa mensagem falou ao seu coração não é à toa que você está assistindo e calma fique tranquilo o salmo 146 diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus serei exaltado sobre a terra serei exaltado nas nações Deus continua no controle de todas as coisas foge do meu controle foge do seu controle mas você pode ter certeza nunca fugiu do controle de Deus a sua palavra diz ainda antes que houvesse dia eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos agindo eu quem impedirá todo problema toda dificuldade toda adversidade só vem dentro do dia e a palavra diz ainda antes que houvesse dia eu sou antes de qualquer problema antes de qualquer adversidade antes de qualquer levante Deus é e ele está no controle da sua vida e da sua história quero que você pegue aí uma caneta um papel nós temos aí diversos anúncios que eu tenho certeza vão abençoar a sua vida quero apresentar para vocês então alguns produtos nós estamos aqui com a bíblia para pregadores e líderes do pastor Gesiel Nunes Gomes esse aí que nós conhecemos como o príncipe dos pregadores um grande homem de Deus profundo nas escrituras essa bíblia de estudo é muito especial ela vem aí com algumas coisas bem diferentes ele tem esboço ele tem as curiosidades bíblicas notas especiais feitas pelo pastor Gesiel Nunes Gomes e as sementes que são revelações que Deus deu ao pastor Gesiel em textos específicos das escrituras então você não pode perder essa oportunidade adquira essa bíblia tem aí para homem tem para mulher na cor rosa tem umas capas aí muito bonitas então não deixe adquirir a bíblia de estudo para pregadores e líderes do pastor Gesiel Gomes quero também incentivar você a adquirir o beacon de número 7 esse aí esse comentário bíblico na verdade que é o maior comentário bíblico do mundo é tido como o maior comentário bíblico do mundo eu tenho certeza que a sua compreensão que o seu conhecimento será tremendamente edificado através desse produto e agora já está acabando adquirindo aí o beacon 7 você vai estar ganhando um moleskine é esse caderninho para você fazer anotações tá bom a quantidade aí é limitada os estoques já estão acabando então vá lá agora e adquira você sabe você pode adquirir todos esses produtos através do telefone 0 operadora 21 2598 2019 0 operadora 21 2598 2019 também pelo site o editoracentralgospel.shop editoracentralgospel.shop ou através dos consultores da Alvox tá bom e agora aquele momento todo especial nós queremos orar nós queremos clamar a Deus porque nós queremos um Deus que ouve e nós queremos um Deus que responde a oração vamos orar Senhor nós te rendemos graças nós louvamos o teu nome muito obrigado Deus pelo privilégio pela oportunidade que o Senhor nos dá nós chegarmos a tantas pessoas Deus eu não conheço eu não sei o que elas estão vivendo eu não sei o momento eu não sei o que elas precisam mas tu és um Deus que sabe tu és um Deus que pode tu és um Deus que continua no controle de todas as coisas entra Deus com milagre entra com resposta entra com provisão faz o que só o Senhor pode fazer nós abençoamos Deus cada vida no nome de Jesus amém muito obrigado e até o próximo sábado querendo Deus a psicologia social ela diz que nós não somos uma impicidade nós somos uma impicidade o Brasil é do Senhor Jesus amém são amém amém